Olá pessoal, sou o professor Mário Lima trazendo para vocês mais uma questão aqui olímpica, uma questão da Olimpíada de Kosovo. Bom, é uma questão razoável, não é uma questão muito complexa não. Ele fala o seguinte, sejam A e B as raízes da equação x ao quadrado menos x mais q igual a zero, determine essa expressão aqui. Bom, vamos de cara perceber o seguinte, se as raízes são A e B, eu tenho a soma e tenho o produto, né? A mais B é igual a menos B, coeficiente de x por sinal trocado, sobre coeficiente de x2 que é 1. Isso vai dar 1. E o produto A vezes B é C sobre A, que é sobre 1. Beleza? Então, é aí nada de mais. Agora, vamos ver o que eu vou fazer. Tenho uma mexida aqui para focar melhor, tá? O que eu vou fazer para trabalhar com essa expressão? Repare, esse A3 mais B3, fatorando, eu sei que é A mais B, vou fatorar isso aqui, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B2. E aí, mole. Isso aqui eu tenho, é 1, não vai nem fazer falta, mas aqui eu posso colocar, eu tenho A e B, né? Vou colocar o AB em evidência. Eu vou encontrar A ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui, eu tenho o A2, B2 para colocar em evidência, o que vai me dar A mais B. Bom, algumas coisas aí são dispensáveis. Por exemplo, A mais B é 1. Então, isso aqui eu posso eliminar, né? Só vou ficar com isso. A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Beleza? Muito bem. Não vou substituir por enquanto, não. Vou deixar o 3AB aqui. Não vou mexer por enquanto, não. A2 mais B2. E esse cara aqui, A mais B é 1. Então, esse não importa. Posso tirar ele dali. 6A2, B2. Muito bem. Deixa eu ver se está pegando direitinho. Esse enquadramento está perfeito. Tá. Está pegando direitinho. Está dando para acompanhar, legal. Agora, olha o que eu vou fazer para ir em busca de coisas que eu preciso. Por exemplo, eu preciso de A2 mais B2. Eu vou pegar essa equação aqui em cima e vou elevar os dois membros ao quadrado. Logo, eu vou ter A ao quadrado mais 2AB. Os dois membros da equação eu elevo ao quadrado. Isso já é uma coisa bastante corriqueira. Né? Muito bem. Como AB vale Q, isso acaba me dando A2 mais B2 igual a 1 menos 2Q. Vou precisar disso. Vou precisar disso aonde? Aqui, ó. A2 mais B2. Eu acabei de encontrar 1 menos 2Q. Menos AB, está aqui, ó. É menos Q. mais 3AB, está aqui, ó. Mais 3Q. A2 mais B2, eu calculei. 1 menos 2Q. Mais 6. A2B2 é Q. É o quadrado do produto. É Q2. Tá? Deixa eu ver se ainda continuo pegando ali embaixo. Não, já estou esgotando a linha. Então, vou passar para cá. Então, isso vai ficar 1. Agora, só induzir os termos semelhantes. 1 menos 3Q. aqui nós vamos ter 3Q vezes 1 mais 3Q. Oba! Ótimo! Anular ali. Aqui vai dar menos 6Q ao quadrado. E aqui, ótimo! Mais 6Q ao quadrado. Então, conclusão. Esse termo anula com esse, são simétricos. Esse termo anula com esse, são simétricos. E a resposta da minha expressão é 1. Beleza? Então, gente, nada de mais, né? Mas, um problema interessante. Tá? Olímpico, um problema legal. Valeu? Então, deixa lá seu comentário, suas críticas, sugestões, seu like, seu dislike, que ajuda muito a gente aí. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.